Bom dia, continua chovendo. Será que eu vou colher maracujá, gente? Comendo todas as folhinhas do meu maracujá, maracuã e as florzinhas. Cheio de flor, gente, o maracujá, ó. Ela tá indo mais longe porque ela me viu. Ela tava bem aqui na beiradinha. Comendo todas as florzinhas. Tô te vendo. Olha lá. Tamanho já do maracujázinho ali pendurado. Se escondeu. Se eu for mais perto, ela vai sair. Bom dia, meus amigos. Olha a noite aqui de novo. Mais uma vez. Com a graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Chuva a noite inteira que Deus deu, gente. Muita chuva. Manhã agora já é quase nove horas da manhã. Chuva. A sofrência aqui de novo trabalhando, fazendo as coisinhas dela. E hoje vamos preparar um puxeiro, né, amor? Puxeiro? É, ué. Não foi um puxeirinho hoje? É, ué. Fazer aqui. Eu vou. Vou acender o fogão a lenha. Fazer um puxeirinho com batata, mandioca. Né? Pra nós fazer só alegria. Né? Gente, não tem jeito de pescar não. Chuva, 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 chuva. A sofrência agora, eu tava filmando que é um maracuã. Tava lá pra dentro. Comendo as flores maracujá dela. As florzinhas. Né? E as coisas. É isso aí, meus amigos. Vamos lá. Vamos preparar aqui um puxeiro e começar com um dia na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos que vamos. Aí, gente, ó. Já acendi, acendendo o fogão a lenha. Já lavei a carne com o osso, que é o puxeiro. Né? Agora, deu uma parada a chuvinha. Mas tá muito, muito alagado mesmo. Né? Então, agora, vamos preparar o almoço. A sofrência foi pra lá e eu vou fazer um almoço pra nós. E vou mostrar pra vocês aí o nosso querido puxeiro, hein? Acompanha o vídeo até o final, hein? Já, já eu volto. Aí, gente. Quanto tá aqui cozinhando, né? O puxeiro ali pra dar uma pitada. Eu já cortei os ingredientes, né? Batatinha, batata doce. Né? E agora falta a cebola ou acabar de ajeitar. A pequena aqui tá vazada de fome, né, filho? Pai, tô com fome. Né? Olha, gente, que sol bonito. Mas o bafô. Abafou, abafou, abafou. Muito, 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 muito. Né? Muito calor, gente. Demais. Eu quero aproveitar também aqui e agradecer a todos vocês pelos nossos 24 mil inscritos, batidos com a graça do Senhor Jesus Cristo e a graça de vocês, né? Por quê, meus amigos? Se não é por vocês, isso não é possível. Então, sempre gratidão a todos os amigos inscritos, né? Gratidão a Deus. Gratidão a vocês, meus amigos. Nossa, gente, olha aí. Um, o Senhor vai cair nojo e chegar a arde. Né? A sua profecia vai vir aqui também, não vai tornar falar sobre isso aí. Se tudo correr bem mais tarde, vamos fazer uma live, né? Pra comemorar os 24 mil inscritos. E quanto com cada um de vocês puder ajudar, compartilhar os nossos vídeos, né? Nós damos informações diretas ao nosso querido Miranda. Em troca, nós só pedimos o seu like, né? E a sua inscrição, se puder compartilhar com os amigos, né? Então, é só alegria, né? Então, vamos lá cozinhar e daqui a pouco nós voltamos aí. Mais uma vez, obrigado, hein? Obrigado, ó, aos 24 mil. Vambora, agora rumo aos 25 mil, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Ah, meus amigos. Deu uma cozinhada, agora eu coloquei os legumes, né? Batatinha, batata doce e cebola e os temperos, né? Pra cozinhar. Demora um pouquinho, né? Mas... Já já vou fazer um rozinho branco pra acompanhar, né? Sofrência contrabaia lá, gente. Então, eu... Não tem muito o que fazer com essa chuva. Pescar não dá. Né? Não dá pra mexer com nada, nada, nada. Do jeito é comer e engordar, ué. Né? E sentar e falar mal da vida ali. Né? Então... Vou cozinhar aqui, meus amigos. Né? Espero que gostar, deixa seu like aí. Compartilha com os amigos. E vamos que vamos. Quero ver se mais se firmar o tempo depois do almoço mais tarde. Vou descer lá pra filmar o rio. Vamos ver o tanto que tá enchendo o rio aí, pá. Pra poder organizar. Tá bom? Então... Vamos que vamos, querido. Já voltamos. É, gente, ó. O puxarinho tá quase no jeito, fazendo aquele arrozinho esperto. E chuva, ó. Chuva, muita chuva. Né? Com força. De novo, dá uma olhada. Olha como que tá isso. Formado os quatro tempos. Não sei não, hein? Ha, ha, ha. E só alegria, meus amigos. Então, prepara esse almocinho aqui, simples. Mas com muito capricho, né? Esperando a sua frente vir pra não almoçar. E vai ser só alegria. Olha aí, meus amigos. Prontinho, prontinho, prontinho. Só falta colocar um cheiro verde aqui. Né? Um arrozinho. Parece que tá solto. O nosso puxete, vou pegar um cheiro verde. Olha, meus amigos. Nós tô aqui, ó. Estamos vendo aí. Mais de hora, de novo, sem parar de chover. Dá uma olhada. Olha. Tá bom de água, gente. Tá bom de água. Não podemos reclamar, né? Antigamente, os antigos, eles chamavam essa chuva de março. Pode ser o ciclo da chuva. Chamava cheiro de São José. Né? Se eu não me engano, achei dia 29, agora de março. Também lembrança aqui, dá uma olhadinha. Muita, muita chuva. Né? Então, aí, pra selecionar o ciclo. Eu tava vendo uma reportagem agora aqui. É... Já temos quatro anos que a nossa bacia pantaneira, aqui do Mapilhão Sul, que não enche. O que enche é o rio. Tá falando, assim, as lagoas, né? Aquela foto bonita que vocês veem na televisão, não sei o que é fácil. Tem quatro anos que eu enchi. E encheu agora. Tá bonito. Talvez atrasse pra um lado, mas é muito bom pro outro. Né? Então, vamos agradecer a Deus por tudo, né? E também agradecer os 24 mil inscritos aí. Com a graça de Deus, que todos vocês ajudam a nós aí. E vamos esperar as coisas fluir, né? Não dá pra trabalhar. Não tem como pescar. Não tem como chamar os amigos cozinhos, avisar que tá... Bom de... Não tem nem como. Pra ficar ilhado igual eu, ó. Vai ver que eu fico aí, ilhado, ó. E chuva. E chuva, chuva. Não sei não, hein? Ó, vocês estão me sentados pra mim. Não sei não se esse rio não vai sair da caixa de novo, meus amigos. Não sei não. Né? Porque agora é o seguinte. Essas enxentônicas que passou aí, só não afetou mais aqui, porque o pantanol tava seco. Agora o pantanol tá cheio. Cheio, cheio, cheio mesmo. Então, que seja feita a vontade do senhor, né? Então, eu vou dar uma parada por aqui. Esse vídeo continua depois, quando a sua frente vir pra não almoçar. E pra mim, pra eu soltar tarde, pra poder correr e mostrar pra vocês. Então, não tem jeito. É chuva em cima de chuva. Beleza? Obrigado, meus amigos, por enquanto, pela atenção. Obrigado por abrir a porta de vocês, receber eu e minha família no lado de vocês. Beijo, eu te agradeço. Até aqui a pouco, no próximo vídeo. E aí, meus amigos, o jeito. Muita chuva, chuva a noite inteira, meus amigos. Parou um pouquinho de dia. E ó, tudo alagado. Tudo alagado, 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 alagado. E hoje é um dia de puxei. Põe o vídeo nosso que tá no final. Se gostar, se inscreve no nosso canal e compartilhe com os amigos. E notícia do nosso Rio Miranda. Não tem como, não tem jeito. É só agradecer a Deus. E vamos que vamos. Só alegria.